Eu sou triste, mas eu tenho que estar com o sorriso no rosto, porque eu não sei o que a outra pessoa passou. Então, tô sorridente, sorrio mesmo, brinco. Seja a luz. Dê o seu sorriso, seja a luz pela outra pessoa, porque você não sabe o que a outra pessoa tá passando. O seu sorriso sempre vai ser a luz na outra vida. Me chamo Juliana, tenho 21 anos. Eu nasci em Belém do Pará, em uma tribo, mas eu fui fechada em Brasília. Morei com minha mãe de 1 a 6 anos. Aí, como ela era negligente e tal, tipo, eu sofri abusos domésticos, essas coisas, deram a minha guarda pro meu pai. A minha mãe foi moradora de rua, porque quando ela perdeu a nossa guarda, teve outro filho com o meu padraço, né? Aí ela pegou, e essa mesma irmãzinha, ela morou no Afonato por uns meses, que ela, tipo, era renascida, pegaram ela na rua com a minha mãe, já deu aquela questão. Aí a minha mãe entrou nas drogas, ficou pesadíssima e fui morar na rua, porque ela não tava tentando morar com o padrão. Aí eu sofri abusos, fui morar com o meu pai, 6 anos. Aí quando eu fiz o sétimo aniversário, ele me abusou, e aí ficou abusando por um ano. Aí aconteceu que eu fui no hospital, fiquei três meses internada e quase morri na cirurgia. E ele fugiu. E eu não tenho notícia dele até hoje, por causa disso. Mas eu, no meu ser, lá dentro, eu sinto que ele tá muito perto de mim. Aí eu fui morar com a tia minha, dos 8 aos 13, aí ela batia na gente, aí eu minha irmã mais velha, a gente morava juntas. E aí foi quando a gente conhecia um pastor numa igreja, que a gente ia, né? A gente visitava essa igreja, e a mulher dele falou assim, olha, se você quiser, a gente adota vocês, porque a gente tá vendo que vocês estão sofrendo e tudo isso. Aí pegou e a gente foi morar com eles, né? A gente saiu da minha tia, a gente morou 8 anos com ela, foi morar com um pastor. Aí eles não aguentaram porque falavam que eu era rebelde, minha irmã também, aí a gente foi mandado embora, né? Aí eu fui morar no abrigo, na casa transitória de Brasília, quando eu fiz 14 anos. E aí foi uma experiência louca, porque o abrigo era uma coisa, só que depois era outra. Eles não preparam a gente pra gente sair, sabe? Tipo, eles ficam, tipo, botando a gente tanto numa bolha, que quando você sai de lá, você fala, ó, o mundo é diferente, o mundo é real. Aí vai pra escola, não. Eles não, tipo, incentivavam a gente, tipo assim, Juliano, vai pra escola, estudar, porque é o único recurso que você vai ter quando você estiver mais velho. Não era isso. Aí eu tô passando um mar, não vou hoje, não. Beleza, você não vai hoje pra escola. Eu entrei no mundo das drogas. Quando eu tava com uns 15 anos, eu entrei e ia muito pras festas, né? E foi uma época bem difícil. Quando eu fiz 17 anos, eu conheci minha madrinha através de uma ONG, chamada Aconchego, apadrimento afetivo. Fiz um curso por um mês, minha mãe também fez pra gente se encontrar, né? E aí pegou, e eu fiquei na abstinência, entrei em depressão e tentei me matar, né? Tentei desistir da minha vida, desistir dos meus sonhos. Eu falei de estudar por dois anos, foi bem pesada. E aí foi quando eu conheci minha madrinha, que eu chamo assim, eu falo que ela foi minha âncora. Eu tava desistindo e ela tava lá e me apoiou. Tipo, Ju, você tem sonhos? Você vai deixar isso acabar com a sua vida? Não tem o que deixar. E na hora ela pegou na cara que eu tava em depressão. Ela já pegou, foi assim, não, se eu não tava sofrendo alguma coisa, sei lá. Aí ela foi e me ajudou. Ela falou assim, Ju, você quer realmente uma ajuda, uma psicóloga? A gente consegue. Aí eu fui, comecei a fazer terapia. Aí eu fui morar na L2, lá no pensionado lá. Aí eu morei por dois anos. E minha madrinha sempre me ajudou, gente. Por isso que eu falo, minha madrinha é uma anjo. Ela sempre gostou de estar nos momentos comigo. Fui morar sozinha, ela ficou um mês indo todo santo dia, depois do trabalho, à noite, me visitar, ver como eu tava indo. Aí ela sempre falava assim, Ju, vamos tomar um café, vamos pro cinema, coisa que eu gosto. Gente, maravilhoso. Eu ia, ela me dava conselho. Então, a coisa que eu aprendi assim, que eu falo, ela é minha anjo, minha âncora e uma mulher guerreira. E ela sempre tá lá por mim. Mesmo que avisar, não pode, ela sempre tá por mim. Então, eu agradeço muito, porque ela que me ajudou e me salvou. Aí eu fui atrás dos meus sonhos. Eu fui, eu tenho, o que eu pensei? Eu tenho que conseguir o meu ensino médio. Eu tenho que concluir o meu ensino médio. De um jeito ou de outro, eu tenho que concluir. Então, foi. Fiz o primeiro ano, à noite. E segundo, terceiro, no mês. Não pensei em faculdade, não pensei em nada. Hoje, eu preciso do ensino médio pra trabalhar em algum local. Aí eu trabalhei no Supremo, trabalhei dois anos lá, fazendo estágio. E depois, eu terminei, não consegui emprego. Eu trabalhei vendendo salgados, açaí com a amiga minha mais velha, né? E aí, depois, eu fui chamada, eu fui indicada por um cliente pra casa do Biscoito Neves na Asa Norte. Porque tava abrindo duas unidades, né? E aí, eu me chamava. Aí, eu sou feliz. Olha, meu grande sonho, meu grande sonho mesmo, é ser estilista, desenho vestido, né? Desenho. Temos que começar a treinar. Só que aí, é uma coisa que não vai, tipo, dar um futuro meu aqui no Brasil. Estilista, posso ser um hobby, posso desenhar, fazer daqui a algum tempo, entrar nessa carreira. E aí, eu sou apaixonada pela Polícia Federal, eu sou apaixonada pela perícia. Minha marinha falou assim, Ju, tudo bem. Isso só entra com o ensino superior. O que é que vai te manter pra se pagar na faculdade e você entrar na polícia? E aí, como eu gosto do Exército, amigas do Exército, achei o meu amor. Entrar nisso, né? Porque é pelo ensino médio, então, tranquilo, tô estudando. E tô feliz, eu tô trabalhando, terminei meus estudos, estudando pra concurso militar. Onde que eu vou começar a fazer o curso de português e o curso militar. E eu, é isso, tô bem feliz. Eu acho que foi um aprendizado pra minha vida, tudo que eu passei. Tenho sim vontade de casar, tenho sim vontade de ter filhos, né? Porque eu quero que a minha geração venha com bons frutos. Que seja diferente eu e minha irmã. Que a gente vai deixar acabar a nossa geração com a gente? Não. Temos que dar bons frutos. Então, sim, quero ter uns filhos, quero dar o meu melhor pra eles, eu quero ser diferente da minha família. O meu medo, por isso que eu falo que a terapia me ajudou muito, o meu maior medo era ter um filho e ser igual na minha família. Porque, tipo, eu não tive estrutura. A minha psicóloga falava assim, Ju, sua família é sua família. Você tem que fazer diferente. Então, eu aprendi muito nisso mesmo. Eu fiz bastante terapia, eu fiz várias coisas. Oito anos não é pouco. E, assim, eu aprendi muito com a vida. Eu acho que todos nós, todos nós, temos uma história triste. Mesmo que, tipo, pode ser qualquer coisa. Todos nós sempre. Só que a gente não pode deixar isso abalar a gente. A gente tem que pegar isso e deixar a gente, fazer a gente ficar forte. A gente tem que crescer com isso. Acabamos de ouvir uma menina, uma mulher, que, apesar de toda a violência, conseguiu superar. Principalmente com um sorriso no rosto. É possível nós conseguirmos sermos vitoriosos. Juliana, que Deus te abençoe. Juliana, que Deus te abençoe.